Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Ontem à tarde, um pedreiro de 24 anos foi assassinado com um tiro na cabeça. Foi depois de cobrar o pagamento do retrovisor do carro dele quebrado na zona leste de Manaus. O suspeito foi preso. André Lima de Matos foi morto bem em frente a este bar no Jorge Teixeira. Mas a polícia disse que a ocorrência começou em um balneário no ramal do Brasileirinho depois de Paulo Tarso da Rocha quebrar um dos retrovisores do carro do pedreiro. Iniciou-se uma discussão e a pessoa sacou uma arma e deu um tiro na região do rosto da vítima. Paulo atraiu o pedreiro para o bar, onde prometeu pagar a quantia de 60 reais. O suspeito da morte do pedreiro foi pego por populares e agredido aqui na frente do bar até a chegada da polícia. Nós conseguimos coletar diversas imagens de circuitos de segurança lá da área, de comércios, residências, e que realmente comprovaram a saída dele ali do bar e tentando se evadir na moto. Ele foi conduzido pela nossa equipe de plantão até o 14º Jeep, onde foi feito o flagrante de homicídio. Paulo foi autuado por homicídio qualificado e encaminhado para um presídio aqui da capital. A morte de um homem por afogamento na praia da Ponta Negra reacendeu o alerta para os cuidados com adultos e crianças nos rios. O balneário da Ponta Negra é o mais frequentado da capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, a cada fim de semana, mais de 10 mil banhistas passam por aqui. E tem muitas crianças. O problema é que é comum ver os pequenos sem boias ou coletes salva-vidas. Boias, aquelas de braço, para colocar em crianças menores, pelo menos que não saibam nadar de 5 anos, comprar umas boias maiores para que as crianças maiores possam estar com segurança. Além da observação dos pais, o cuidado dos pais, se eles trouxessem e comprassem essas boias, seria de grande importância para aumentar a segurança dos seus próprios filhos. Cinco salva-vidas fazem a segurança na orla todos os dias, das 8 da manhã às 5 da tarde. Após esse horário, é proibido entrar na água. Mas muita gente desrespeita as regras de segurança. As pessoas costumam vir de festas, para vir para cá, para tomar um banho, para se refrescar. Mas já vem o que? Bebidas. E é justamente por não ter ninguém aqui observando, fazendo a segurança, é que acontece realmente esses afogamentos com vítimas. E aí só vamos descobrir pela parte da manhã. E foi somente na manhã de domingo que os bombeiros encontraram um corpo na praia. No sábado à noite, um homem identificado como Wendel Damasceno, de 29 anos de idade, morreu afogado aqui na área da Praia da Ponta Negra. Segundo a polícia, ele teria ingerido bebidas alcoólicas. O consumo em excesso de bebidas alcoólicas tem feito muitas vítimas na Praia da Ponta Negra. E alguns banhistas não obedecem o limite das boias de segurança. A gente quer ir para lá, quer nadar, quer ir até o outro lado do rio, mas aí não pode. No espírito da brincadeira, a gente já está lá no meio. Mas é perigoso, né? Muito. Mesmo com a filha sem boia, Kelly diz que costuma redobrar os cuidados quando a criança está na água. Eu morro de medo, deixo ela sozinha, até com os próprios irmãos também. Então eu fico perto o tempo todo, de olho sempre, não tiro olho um instante. Tem que ficar de olho. Só este ano, pelo menos quatro mortes por afogamento foram registradas na Praia da Ponta Negra. A Polícia Federal ainda investiga o suposto massacre de indígenas na região do Rio Javari, no interior do Estado. Uma comissão do Senado vai ao local acompanhar os trabalhos. A reunião foi em uma sala na Assembleia Legislativa do Estado. Serviu para afinar as informações sobre o suposto massacre e planejar a ida de uma comissão do Senado ao local. Se for verídico e tudo indica que sim, porque já existem pessoas que denunciaram que estão correndo risco de vida, até onde nós sabemos, isso precisa chamar a atenção do poder público para que dê a devida atenção. O Conselho Indigenista Missionário e o Ministério Público Federal participaram das discussões. Nesse sentido é bem-vindo, na medida em que talvez a partir de uma situação concreta grave que correu aqui, se possa discutir de forma mais ampla a própria política indigenista que hoje não está fazendo a devida proteção. É necessário investigar e punir esse caso do massacre, claro que é necessário, mas ele é só um ponto do que a gente está trabalhando. Um representante da FUNAI também participou do debate. A Fundação Nacional do Índio, aqui no Amazonas, não fala sobre o assunto, mas admitiu que pelo menos seis unidades da FUNAI foram fechadas naquela região. A denúncia que a FUNAI levou ao Ministério Público e à Polícia Federal é de que pelo menos dez indígenas tenham sido assassinados por garimpeiros em uma região conhecida como Três Bocas, na calha do rio Jandiatuba, no Alto Solimões. Agentes da Polícia Federal estão no local. E nesse fim de semana teve campeonato amazonense de karatê. A competição reuniu os melhores karatekas do estado em um clube aqui na capital. Equilíbrio, concentração, golpes certeiros são essenciais no karatê. E essas técnicas este atleta tem de sobra. Rian Christian, 15 anos de idade, natural de borba no interior do Amazonas, veio à capital exclusivamente para se dedicar ao esporte. Há cinco anos no karatê, é hexacampeão brasileiro e titular da seleção brasileira. Venceu todas as lutas no campeonato amazonense deste fim de semana. mês que vem, parte para o Mundial na Espanha. E quer mais. Em dezembro vai ter o pré-olímpico regional nacional todo, né? Vai ser em Palmas, em Tocantins, vai ser lá. Aí meu treinamento está sendo intenso, todos os dias, das 1 às 5. Qual é a meta? Chegar a toque 2020, chegar nas Olimpíadas. Rian e outros 120 atletas disputaram o campeonato amazonense de karatê. A disputa foi em mais de 60 categorias. E os amazonenses têm mostrado resultados para lá de positivos na modalidade. Então nós temos vários atletas despontando. Claro que o Rian Christian, participado mundial, é o mérito dele, mas é mérito de todo um grupo que vem trabalhando já há muito tempo. E ele é um símbolo do muito que a gente pode ter. Tanto em Manaus quanto em Borba, nós podemos ter futuros participantes de mundiais, medalhistas olímpicos, inclusive. Isso é fruto de um grande trabalho. E ao longo do tempo a gente vai mostrar melhor o nosso trabalho. Uma das grandes promessas é Gabriel Marques. Seis anos no karatê, foi quinto lugar no sul-americano e este ano entrou na seleção brasileira. Eu pretendo continuar na seleção brasileira, treinar firme, para que eu possa continuar representando meu país fora e trazer essas conquistas para cá, né? E eu me sinto muito orgulhoso por isso, por estar representando meu estado e meu país. E quem vê essa menininha de 11 anos de idade nem imagina o potencial que ela tem. Jennifer é de Borba, bicampeã brasileira, e possivelmente deve integrar a seleção do Brasil em 2018. Qual é o maior sonho no karatê? É ser da seleção. E vai conseguir? Vou. E que venham muitos campeonatos, é claro, muitas vitórias, se depender da torcida amazonense e da dedicação que esses atletas têm ao karatê, as conquistas serão inevitáveis. E é isso que eles esperam daqui para frente. O time do 3B estreou no estadual com vitória e tem treinado muito. O repórter Fred Rocha acompanhou o trabalho das jogadoras hoje à tarde e traz os detalhes para a gente, Fred. Depois da improvável vitória de 1x0 sobre o Iranduba no início do Campeonato Amazonense Feminino, o 3B voltou a treinar hoje. E como já era de se esperar, um ambiente bastante descontraído. Mas o jogo ainda está rendendo bastante. Isso porque logo depois do apito final, o diretor do 3B jogou o abacaxi no chão como forma de provocar o adversário. Além disso, depois do jogo, as meninas do 3B comemoraram os três pontos em um carro convencível aqui pelo centro da cidade. O diretor do 3B rebateu um pouco como as informações estavam sendo veiculadas a respeito deste caso, porque ele disse que isso, inclusive, já era prática quando o Iranduba estava aliado ao 3B. Ele comentou essa situação. Quando eu estava no Iranduba, hoje meu rival, sempre a comemoração foi essa. O meu filho tem um carro BMW. Todas as jogadoras andaram nesse carro aberto. Toda vez que nós ganhamos um jogo importante, nós fizemos essa festa aqui. O time do 3B foi com apenas 12 jogadoras para o jogo, ou seja, 11 titulares e apenas um atleta no banco de reservas. O técnico do time disse que foi a primeira vez que ele passou por uma situação inusitada desse jeito. Foi a primeira vez e isso deu para a gente um gostinho maior, né? São essas coisas que movem a gente a estar aqui envolvido no esporte cada vez mais. O time tinha conseguido dar dois treinamentos antes da partida diante do Hulk da Amazônia. E a tática foi muito simples, ficar na retaguarda e sair no contra-ataque. É o que se chama no futebol de brigar por uma bola. E a responsável por colocar a bola no fundo das redes foi a atacante Carla Nunes. A gente foi bem focado para o jogo e conseguimos, na prática, fazer e conseguir fazer um gol aí na jogada. O próximo jogo do 3B será no próximo sábado contra o Pinarol, na colina. Os fãs de jogos de tabuleiro se reuniram nesse fim de semana na quarta edição do Amazon Board Game. Ao todo, foram mais de 50 jogos para todos os gostos e estilos. Eles exigem concentração, mas são puro lazer. Os jogos de tabuleiros atraem muitos adeptos em Manaus. E no fim de semana, mais de 200 pessoas de diversas idades se reuniram para se divertir. O Albert apostou neste jogo aqui, uma espécie de xadrez, só que bem mais avançado e que permite aos jogadores colecionar as peças. O mais legal do jogo é o modo competitivo, que é um contra um. E é bastante gratificante conseguir montar uma estratégia melhor que o seu amigo e ganhar dele. Isso é bastante legal. O Vitor organizou o evento junto com a esposa dele, com protótipos de jogos criados em diversas cidades do país e também jogos internacionais. A aposta é no convívio social, que vem se perdendo com as novas tecnologias. Pessoas que não se conhecem, sentam junto na mesma mesa para jogar. Às vezes é um jogo de estratégia que ele tem que juntar força para conseguir chegar no objetivo. Ou então vai um conflitar contra o outro. Mas é muito legal que acaba a pessoa fazendo amizade, se conhecendo cada vez mais e aumentando mesmo a comunidade de pessoas que jogam, né? Tanto jogos de tabuleiro, quanto card game, jogos de miniatura, jogos de mesa em geral. Este jogo criado por um amazonense mistura a ficção ao mundo real. E quem dá os comandos por aqui são os próprios participantes. Manter os jogadores focados na história que eu estou narrando. Muitas vezes você vê uma história, assiste um filme, um seriado, que você vê um mocinho fazendo alguma coisa e você não pensa assim, nossa, se fosse eu teria feito diferente. Não, não vai por aí, o bandido está escondido de trás da porta. No jogo de RPG você pode fazer isso. O próximo Amazon Board Game acontece em Manaus nos dias 25 e 26 de novembro. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Uma ótima noite para você. E aí E aí E aí